Eu passei na sua terra na era de madrugada As luzes da sua rua estavam quase apagadas Fiquei horas recordando a nossa vida passada O tempo do nosso amor que se acabou tudo e nada A sua casinha triste estava toda fechada E no varal do alpendre umas roupas penduradas Conheci no meio delas sua blusa amarelada Aumentou minha saudade e da vida amarmurada No tempo que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto Vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus, gabou pra faceira Rosa, branca, perfumada Lá na curva da estrada Lá na curva da estrada Lá na curva da estrada